Atenção! Mantenha o corpo de vantagem para um The Brink, correndo em segundo. Por dentro, o Inca Chief corre em terceiro. A cabeça, a Tartan Hall. Corre em quarto, a Troili, encerradão. Por dentro, corre em quinto. Assim, passam na primeira para a segunda metade da grande curva. E na ponta, Vingador, amascarado. Mantenha o corpo de vantagem para um The Brink, correndo em segundo. Tartan Hall. Lá por fora, passou para terceiro. Inca Chief, por dentro, corre em quarto. Montardon. Aparece em quinto, a Mish. E corre em sexto. Assim, vão contornando a curva de chegada. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Lá por dentro, o Vingador, amascarado. Mantenha apenas cabeça de vantagem para um The Brink, que avança por fora. Vai agora tentando a primeira colocação. Estão brigando cabeça com cabeça por fora. On The Brink, livrou ligeira vantagem. Voltou por dentro, o Vingador, amascarado. E os dois brigam cabeça com cabeça com Tartan Hall. Se chegando perigosamente em terceiro. Vão cruzando a seta dos 300 metros finais. E On The Brink, tomou a ponta. Vai livrando um corpo inteiro de vantagem. Tartan Hall, cá por fora, passou para segundo. E tenta investir na ponta On The Brink. Mantenha um corpo inteiro, um de luz de vantagem. Vai folgando agora. Dois e três, aproximam-se do vencedor. Cruza a faixa final. On The Brink, Tartan Hall. Vingador, amascarado. O Johnny Holiday, o Montardão e os demais. Vamos aguardar o placar. Comprovando inteiramente sua evolução.